tem esse game aqui ó que é o game stick esse daqui não teve uma saída legal na minha loja fala aí pessoal tudo bem com vocês aí Lucas Jacobe para mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje pessoal vou estar mostrando aí para vocês aí a loja como que ela tá aí atualmente tá bom hoje nós estamos no dia 3 de Abril né então é legal ele tá gravando um vídeo para vocês aí para vocês verem como que tá atualmente tá bom espero que vocês gostem do vídeo aí se vocês gostar já deixa aquele like lá se não for inscrito no canal já se inscreve aqui no canal aqui para dar uma força para nós aí tá bom então bora para o vídeo fala aí pessoal então aqui a frente da loja para quem ainda não conhece a loja tá numa avenida tem um mercado na frente tem uma cabelaria aqui advocacia vibraçaria tem uma lojinha de celular ali na frente aqui tem uma loja de roupa uma perfumaria então tô num lugar aí bem interessante ó num lugar legal aí aqui é o banner né que eu mandei fazer aí ó na verdade eu fiz esse banner aí aqui pessoal essa arte aí ó tudo é o que fiz eu só pedi para imprimir mesmo ó essa arte também é o que fiz ó é que eu deixo umas bolas deixo cavalete aqui ó cavalete na verdade é para ficar aqui na frente cavalete porém eu tá com esse pezinho aqui às vezes o vento né derruba então eu deixo aqui aqui eu deixo um pouquinho um pouquinho de brinquedos algumas coisinhas tem até um relógio aqui ó aqui tem uma bolsa né eu tinha mais bolsas vendi já agora só sobrou uma bolsa só pessoal ali eu deixo algumas coisinhas né algumas bolsas baguncinhas aqui esse lado aqui eu deixo tapinhas tapinhas aí aqui tem um armarinho esse armarinho aqui tem um pouco de papelaria e a papelaria pilhas pilhas é bom vocês terem aí porque pilha vende bem tá bom outra coisa que vende bem essas caixinhas aqui ó Unispeaker essa caixinha campeã de venda e vende muito bem na minha loja aqui ó aí tem espelhinho aqui ó eu pego algumas coisinhas de utilidades também né pessoal quadrinhos assim porta-retrato até agora não teve uma saída boa aqui na minha loja relógio também não teve uma saída legal pessoal comprei para fazer um teste mas porém não teve aquela saída daí meia essas daqui são as últimas né vou parar de trabalhar porque também para mim aqui não deu certo pessoal então o que não vai dando certo vou eliminando né lacinhos vende bem é isso essas coisas assim até que vende ó cortador de unha vende vez em quando esse pente que já é mais difícil porque tem a perfumaria do lado ali aqui ó papelaria também ó quase de vez em quando sai alguma coisa então papelaria também é uma coisa que eu vou parar de investir aí tá bom eu vou investir aí mais em coisas simples né alguns lápis algumas canetas sim mas tipo ficar colocando muitas coisas diferentes tipo é que nem esse daqui ó já não vou ficar colocando mais eu só vou colocar tipo lápis de cor é só colocando a caneta caneta vermelha caneta azul caneta preta né é esses dias de ser aqui também é legal de ter é outra coisa que eu tinha também aqui ó que tá zerado aqui a massinha assim é muito bom pessoal ter porém eu não comprei mais esse daqui já tá bem parado aqui ó esse daqui também não vende tão bem aqui na minha loja esse daqui já vende bem ó esse daqui de vez em quando né não é sempre também mas vende outra coisa que vende também esses brinquedos brinquedo aqui ó é bom ter tá até acabando aqui ó tá bastante espaço vazio é sinal que tá vendendo né pessoal então brinquedos eu vou manter brinquedos eu vou manter então papelaria já não vou manter muito é outra coisa que eu não vou ficar comprando também né coisas de utilidades também que para mim não tá dando muito certo não é daí aqui ó que temos os fones Bluetooth né aqui temos lousa mágica e que temos o mouse aí essas prateleirinha prateleirinha ficou legal aí aqui ó aí que os carregadores só carregadores cabos e esse daqui é o que mais vende né na verdade os cabos assim ó é o que mais vende então esse daí não pode faltar na loja carregador também o que mais vende não pode faltar estudo aqui ó vende muito então são produtos aí que vocês não pode deixar faltar na loja de vocês tá bom aqui eu tenho extensão também ó tem um cabo auxiliar o cabo auxiliar cabo HDMI né com adaptador mini e micro que é o micro né na verdade e o mini né aqui ó micro e o mini esse daqui é bom ter também é outra coisa que eu vou ter esse daqui ó de rádio que é o P2 mais o de áudio aqui ó que é o RCA que falo se não se não me engano esse daqui é bom ter cabos para impressora também pessoal aqui é legal ter pessoal de vez em quando procura daí aqui ó aqui eu vou ter esse aparador aqui de pelos né para mim não teve uma saída legal pessoal esse daqui ó mas é bom vocês terem aí pelo menos um aí né é esse daqui também não tem uma saída legal mas eu tenho esse daqui já sai de vez em quando esses fones aqui ó mas para chamar atenção mesmo mas até agora não saiu ainda mas faz pouco tempo que eu comprei ele então isso daí é novidade na loja é que eu vou ter alguns fones né esses fones é o que mais sai esses daqui ó esse aqui ó né são os que vende mais sai controle pessoal quando eu não vende muito tanto de tvbox como esse daqui ó universal vende demais é bom vocês terem tá bom é daí é que eu vou ter antena né antena vende bem também é esse daqui é um é um repetidor de wi-fi né pessoal isso aqui vende também mas é de vez em quando também não é sempre esse aqui ó esse daqui é campeão de venda pessoal isso aqui vende muito até para chegar mais para mim ó já tô com esse daqui já vende porém não é todos os carros que dá certo né todos os aparelhos de som eu não vendo muito dele não não recomendo também vocês comprarem recomendo vocês comprarem desse daqui aqui tá bom daí o suporte né suporte para carro temos aqui ó esse suporte para tv temos baterias ali ó algumas baterias essas baterias 2032 eu que mais vendo pessoal e aí aqui temos mais suporte mouse também pode pegar que você tá vendo bastante teclado mousepad é cabo vga né cabo vga cabo vga cabo de força então é produtos que vocês têm que ter na loja de vocês aí pode deixar faltar a loja essa daqui ó caixinha de som caixinha de som tá vendo bem o copo Stanley também tá só vende bem ó só tenho dois branco agora é aqui mais um teclado né caixinha de som essa daqui eu vendo bem é conversor digital pessoal não vende todo dia né mas de vez em quando sai essas maquininha também de vez em quando sai teve uma época que saiu mais agora não tá tendo uma coisa a nossa ainda tão legal na minha loja temos aqui ó uma lâmpada abertura é uma bonequinha aqui ó bonequinha tem aqui ó é esse daqui que é para computador né esse daqui para tvbox fonte para tvbox aqui é um microfone eu é pouquinho as coisas que eu tenho pessoal quando eu preciso eu vou repondo né então não tem aquela urgência né de ficar pedindo as coisas porque chega rápido para mim então eu não fico pedindo assim muita coisa ó tem esses carregadores aqui ó aí aqui eu tenho os potinhos de bala chiclete né potinho de chiclete eu tenho as pipas aqui ó aqui eu vou ter aquela raspadinha na sorte amoeba essas piraninha aí aqui pessoal eu vou ter aqui é os fones Bluetooth né os fones Bluetooth adaptador aí p2 para iPhone tem até um celular aqui para vender ó e aqui essas coisinha aqui ó esses jogos aqui é usado né só tô vendendo ele mas é é difícil sair e daí aqui eu tenho alguns relógios esse relógio aqui esse daqui ó e aqui ó e aqui as películas películas pessoal películas 3D né películas privacidade película de vidro normal películas de cerâmica aqui eu tenho mais uma maquininha de cabelo tem esse game aqui ó que é o o game stick esse daqui não teve uma saída legal na minha loja só eu não vou comprar mais porque infelizmente já publiquei já no a barganha não fez vários lugares e até agora não saiu ainda pessoal me perguntei aqui a encalhado aí na loja daí eu tenho aqui ó fone Bluetooth e as webcam então esse foi o que eu tô por aí né pela loja espero que vocês tenham gostado aí né se gostou já deixe seu like e se inscreva no canal e até o próximo vídeo né pessoal valeu